Olha, e pintou mais um gol, hein? Na decisão do Campeonato Gaúcho Assis Faz pro Neuvomburgo Sobra de bola da Chape Os volantes da Chapecoense Vão tendo uma tarde de grande futebol, né? Tanto o Moisés Ribeiro quanto o Luiz Antônio Chega mais E já cumpriu mais Daqui a pouco, Niltinho na Chapecoense É, vai ter uma boa opção aí De contra-ataque a Chapecoense Olha, chega no Luiz Antônio, hein? Vem pra fazer a transição Wellington Paulista, Luiz Antônio, lançamento pra velocidade Artur Moraes A taja de Artur Moraes Que bem se la llevou a Guirre Segunda da Guirre Na primeira temporada, perdona o travesse É que a Chapecoense vive o seu melhor momento no campeonato estadual desse ano Ela assume a liderança juntamente com a Bahia nos pontos corridos E assuma a liderança no segundo turno Então ela depende apenas dela O maior público havia sido na primeira rodada contra a Internacional de Lages Oito mil setecentos e noventa e dois Hoje o público foi passado Dez mil duzentos e vinte e dois Espectadores pararam esse jogo Chapecoense, vai Ele tá ligado na partida A Chapecoense se defende No peito o Apodi Deve ter dado mais um aí o Braulio Machado Passaram o René Marques Luiz Antônio Chapecoense no ataque Abertura na direita Vem contra o Nacional aqui mesmo na Arena Condá Pra jogar com o Nacional no dia vinte e cinco Terá dois confrontos contra a equipe uruguaia, a Chapecoense Na sequência da Libertadores da América Tempo Quando foi expulso o goleiro Jonathan Daí teve que entrar o Matheus Teve que acontecer a mudança Os jogadores do Figueirense Sempre montando ali em linhas de três Se apresenta pro jogo Recolhe Niltinho O domínio agora é do Luiz Antônio Fez o passe a frente Diego Renan Pro Rossi Na ponta É verso Reinaldo Luiz Antônio Já vamos com trinta e sete minutos de tempo corrido Trinta e cinco de jogo Na verdade tivemos dois de parada técnica Olha o Luiz Antônio Meteu a bola lá do outro lado Niltinho Vai ter essa altura Aí passando o Luiz Antônio Aparecendo, apoiando bastante até aqui neste início De partida Tentando muito mais o lado direito A equipe do Flamengo O penteiro está livre ali pelo meio Ficou preso na jogada O Márcio Araújo Com dificuldades, né? Volta muito Fecha ali duas linhas de marcação Frente à sua área O Atlético Só o Lucas Prato quem fica mais à frente Olha o combate do Rafael Carioca Gabriel Para o Gabriel Para o Márcio Para o Luiz Antônio Ele vai tentar chegar para o cruzamento Prefere bater curtinho lá para o Gabriel Marcação do Hélder De novo recebe agora o Gabriel do Luiz Antônio Juninho, Juninho Para o Luiz Antônio E a bola chega até o Eduardo De novo o Luiz Antônio Mais uma vez Eduardo Bahia tenta envolver o Oeste Juninho Intermediária Já há uns bons dois minutos Luiz Antônio Wesley Natan Novamente Luiz Antônio Solta a bola Para o Tinga Não tem pressa o Bahia Não tem pressa o Bahia Luiz Antônio Joga ali Tranquilo O ataque do Londrina A impressão que eu tive é que ele não estava Era um dos jogadores que não estava adiantado Rolas difíceis para o Bandeira Aí vem para o ataque o Bahia Eduardo Tocou para o Luiz Antônio Devolveu para o Eduardo Recebe Renato Luiz Antônio Esse é Eduardo De novo Luiz Antônio Ex-Flamengo Ex-Sport Aí o Luiz Pois é o Paraná Faz com Fernando Caranga 2 a 1 Náutico Náutico continua vencendo o jogo Doze jogos como visitantes Três vitórias Dois empates E sete derrotas O Cearense foi o segundo sofrido pelo Bahia Nesse retorno O goleiro Muriel tem sido bastante elogiado Pelo técnico Guto Mas não deu para ele Nesse lance aí do Cearense São Nenê Luiz Antônio Por baixo Fica caído mais de uma vez Ali o Nenê Luiz Antônio Bola solta para o Luiz Antônio Rolou para o Juninho Bahia vai com consciência Trabalhando a bola Sem pressa Vai vencendo o jogo por 1 a 0 Renato Cajá Resultado do que é do Bahia Que é fechadinho Saindo rápido Roubando bola no meio E chegando com perigo no ataque O Bahia não chegou ainda com perigo Na área do Paraná Toca, toca Como aí nesse lance Mas não consegue Passar Na classificação Tiago A situação complicada Que está ficando o Paraná Daqui a pouco Nove horas Tem Luverdense e Bragantino Se o Luverdense ganhar Passa o Paraná O Paraná que é para 16º Vai ficar ali na porta Da zona de rebaixamento Se o Bragantino Passamento para ninguém O Vitor Ferraz tirou o Durval E quase entregou ali também O Luiz Antônio Samuel Xavier Abre bola lá na direita Everton Felipe Luiz Antônio Samuel Xavier Passou, pediu e recebeu O Everton Felipe A bancada onde fica a torcida do Esporte Mais policial entrando no estádio Serginho Ajeitou para o Luiz Antônio Soltou na ponta para o René Dominou Prepara E as bolinhas vão pipocando Mais dois gols na rodada Vitinho faz o segundo gol do Inter E o terceiro gol do Atlético Mineiro também Com o Patrick Março Araújo Recebe o garoto Jajá Gabriel Girou bonito pelo meio Luiz Antônio Troca de passes do Flamengo Tem espaço O Ayrton O Ayrton Jajá Contou chamar o Flamengo Para ser mais ofensivo Não conseguiu O Atlético começou a dominar o jogo Começou a preencher o campo ofensivo Tem muitos jogadores talentosos E aí o erro técnico do Samir Para botar essa bola para dentro Atrás do Figueirense Que é o décimo sexto Parar já ouve as primeiras vaias Depois de 25 minutos de jogo Vai tocando o Flamengo Mas com dificuldades Volta muito Fecha ali duas linhas de marcação Frente a sua área O Atlético Só o Lucas Prato Quem fica mais à frente Olha o combate do Rafael Carioca Gabriel A proteção Em cima do Márcio Araújo Não entendi o que o Ayrton quis fazer Olha a posse de bola Continua sendo do Flamengo Mas melhora um pouquinho 41 a 52 No intervalo do jogo Estava 42 a 51 É Sonando o piloto até agora E na paru Já do Lovolissa Que o futebolista Que deixa de olhar Estatisticamente Não, não estatisticamente Mas na espécie Dociane Não, então ele tem a linha Para o golfer No clube o mundo No clube 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 Mas por fim E vai para-se E agora Aria-se Aria-se Não precisa Não meditar Porque Porque Ele está Destinado Abração Cristiano para-se Fla